Olá meus queridos, hoje eu trouxe para vocês uma nova receita. A receita de hoje é costelinha de porco com arroz. Uma delícia, todo bom mineiro, todo bom de garfo gosta, porque é uma delícia, muito gostosa. Vou ensinar vocês a fazer do meu jeito, assim que vocês cada um faz de um jeito. Mineiro gosta de colocar tudo no arroz, é suan, é pé, tudo taca no meio do arroz, então também vou estar colocando a costelinha de porco. Eu já tenho outras receitas, confiram a minha playlist, lá eu tenho galinha com arroz, eu tenho suan de porco com arroz, para quem está perguntando, suan é a coluna do porco. Entram lá, confiram e deixam o seu joinha. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber os próximos vídeos. Para os meus amigos do WhatsApp, eu envio, mas se você não ativar o sininho, você não vai receber, o YouTube não vai estar te mandando. Não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o canal e vamos lá para os ingredientes. Eu tenho aqui um quilo e meio de costelinha, eu cortei a costelinha, que dê uma fermentada, então eu vou estar virando, ai que você está quente, ó, já dando uma lavadinha, ó, já está cozida, coloquei um pouquinho de limão, você pode estar colocando uma colherinha de vinagre, que é para cortar o sal. Vou reservar, e aqui eu tenho, eu coloquei, eu cortei uma cenoura grande e uma abobrinha, que é para engrossar o caldo. Tenho aqui salsinha e cebolinha, é a gosto, coloca se você gostar. Tenho aqui sal com alho socado já, tenho alho frito, açafrão, pimenta calabresa, que fica uma delícia. Tudo que você vai fazer com arroz, se colocar, é muito gostoso. Ervas finas, tenho também mais um pouco de alho para fritar com a cebola e pimentão. Tenho um sachê e meio de extrato de tomate, massa de tomate, molho de tomate, e uns tomatinhos cereja, que é uma delícia, colocar eles inteiros assim mesmo. Eu vou começar aquecendo uma colher de óleo. Aquecei. Minha panela já está ligada, já está um pouco quente. Uma colher de óleo. Vou começar a alho. Você pode estar colocando o pimentão vermelho ou amarelo, eu gosto do verde, que ele não é muito forte. Aqui está a costela, a costelinha de porco. Vou deixar por uns cinco minutinhos, e depois já mostro. Cinco minutinhos, já dei uma murchadinha na cebola. Agora eu vou estar acrescentando os temperos, cimenta calabresa, ervas finas, sal com alho, açafrão e mais um pouco de alho frito. É um pouquinho, os temperos, sal, você coloca a gosto. Tem outras pessoas que gostam um pouco mais de sal, outras um pouco menos. Você pode estar, se você não gostar de abobrinha, você pode estar colocando chuchu, batata. Eu coloquei abobrinha para diferenciar, porque essa semana eu já fiz uma batata. Aí eu vou colocando, dando uma mexidinha, vai encorpando os temperos. É muito bom. Agora eu vou estar colocando. Molho de tomate. Você pode colocar água até cobrir tudo, porque você vai usar o caldo para colocar no arroz. Mais um. E uns tomatinhos para ajudar. O cheiro verde, eu estou usando salsinha e cebolinha. Se você não gostar da salsinha, coloca o coentro, ou não coloca, coloca o raminho de alecrimho. Eu vou colocar o cheiro verde aqui. Porque se eu colocar por cima, as crianças não gostam muito. Então, eu vou estar colocando. Ó. Porque na hora que cozinhar, ele vai sumir. Então, aqui. Vou cobrir com água. E vou deixar por 40 minutos na pressão. E vou estar colocando para o arroz. Olha que delícia. Não tem problema colocar bastante caldo. Água não. No molho, porque você vai usar o caldo no arroz. 40 minutos. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Ó, que delícia. Está cozidinha. Agora, eu vou estar refogando o arroz. E colocando. Ó. A gordurinha. Caldinho. Isso no arroz vai ficar muito bom. Para o nosso arroz, eu vou estar colocando uma colher de óleo. Minha panela já está bem quente. Eu não vou estar colocando alho, cebola, essas coisas. Porque nesse molho da costela, já tem bastante. E vou estar dando uma fritada. Aqui tem duas xícaras de arroz. Você coloca o arroz aí de acordo com quantas pessoas forem comer. Eu vou dar uma fritada nesse arroz. Uma refogada. Só no óleo. E vou estar despejando a costela. Com o caldo. Se esse caldo não for o suficiente, eu vou acrescentando um pouco de água. O sal também, eu não coloquei aqui. Porque na costela já tem. O arroz já está bem fritinho. Agora, eu vou estar despejando a costelinha. Lembrando que se você quiser colocar batata, outras verduras, fica a seu critério. É gosto. Ó. Vou deixar cozinhar e vou experimentar o sal. Deixa eu dar uma fervidinha. Ó. Bonita? Conselho. Olha. Que delícia. Está sequinho o arroz. Não precisou de colocar mais sal. Olha. Eita. Olha o desastre que eu fiz aqui. Ó. Que gostoso. Se você quiser deixar secar mais, ainda está com um pouquinho de água ainda. Eu não gosto dele muito seco, não. Gosto assim mesmo. Ó. Cenourinha. Desliguei. Ó. Ó. Que delícia. Tá. Finalizada. Faça. Faça com carinho, faça com amor, faça para quem você ama, que é uma receita especial, muito gostosa. Já vai deixando o seu joinha se você gostou também. Manda sugestões de receita. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E aproveita essa delícia que eu fiz com carinho para vocês. Muito obrigada por assistir. E aí E aí E aí E aí